Apresentou Rio Internacional No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa Olá, hoje é quarta-feira, 30 de maio de 2018 E hoje é o dia do decorador E o dia das bandeiras Estes são os destaques desta quarta-feira Manchete Gabinete de crise do Rio de Janeiro promove campanha de doação de sangue nesta quarta-feira Alerjivota redução de ICMS do diesel em regime de urgência Senado aprova projeto que elimina o pisco-fins sobre o óleo diesel até o fim de 2018 Governo federal quer garantir que redução no preço do combustível chegue ao consumidor Vulcão do Havaí emite coluna de cinzas de 4.600 metros após a explosão E a polícia francesa desmonta um campo de imigrantes em Paris Grande Jornal Rio Notícias As escolas municipais do Rio vão funcionar normalmente nesta quarta-feira Segundo informou o secretário da Casa Civil, Paulo Messina Após reunião do Gabinete de Gerenciamento de Crise da Prefeitura do Rio No Centro de Operações Rio Ainda de acordo com Messina, cerca de 99% das unidades de ensino público do município Tiveram aulas nesta terça-feira, sendo que 13% com funcionamento parcial Apesar de a média da frequência dos alunos ter sido abaixo do normal Apenas seis escolas municipais não abriram Para os próximos dias, o abastecimento de merenda das unidades Foi garantido pelas empresas fornecedoras da Secretaria Municipal de Educação E o município do Rio de Janeiro entrou nesta quarta-feira No sexto dia de estágio de atenção Devido à paralisação dos caminhoneiros Iniciada em 21 de maio E a Prefeitura da capital, Fluminense Decidiu entrar no estágio de atenção Na última sexta-feira Por causa de impactos no movimento Que provocou desabastecimento de alimentos e combustível Entre outros produtos Uma das medidas da Prefeitura Para garantir a normalização do abastecimento Foi suspender até 17 de junho Restrições de entrada e circulação de veículos de carga pelo município E no Rio de Janeiro Há restrições para circulação de veículos de carga e descarga Em algumas zonas da cidade Em determinados horários Uma unidade móvel do Instituto Estadual de Hematologia Vai ser montada em frente ao Palácio Duque de Caxias Na central do Brasil Para receber doações E evitar a baixa dos estoques de sangue no Estado A redução das doações provocou a suspensão de cirurgias eletivas Nas unidades estaduais de saúde Na última segunda-feira Para doar sangue É necessário levar um documento oficial de identidade com foto Estar bem de saúde Ter entre 16 e 69 anos E pesar mais de 50 quilos Jovens com 16 e 17 anos Podem doar sangue com declaração expressa dos pais Após ser adiada por falta de consenso Receber 66 emendas O projeto de que reduz de 16% para 12% O ICMS aplicado sobre o diesel Vai ser votado no regime de urgência na tarde Desta quarta-feira na Alerje A sessão acontece de duas e meia da tarde Mas antes das emendas recebidas no projeto Vão ser discutidas numa reunião Entre os líderes partidários Está marcada para uma da tarde A proposta da redução de quatro pontos percentuais Foi um fruto de um acordo Entre o governo do estado E líderes do movimento dos caminhoneiros Na última semana No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos Cultura e Lazer Olá, Bruna Moura Bruna, quais são as novidades de cultura e lazer de hoje? Olá, Cláudio No Centro Cultural da Caixa Econômica do Rio de Janeiro Acontece a exposição Portinari Com curadoria de Luiz Fernando Denman A mostra reúne 70 estudos das obras do pintor, muralista e desenhista Cândido Portinari Que conquistou o reconhecimento internacional retratando o cotidiano do país E a desigualdade social com atualidade surpreendente Também fazem parte da montagem 12 esculturas criadas pelo artista plástico Sérgio Campos Que reproduz personagens de importantes obras de Portinari A exposição vai até o dia 7 de julho na Galeria 4 Com entrada franca e com horário de funcionamento de terça-feira a domingo Das 10 da manhã às 9 horas da noite O Centro Cultural Caixa Econômica fica na Avenida Almirante Barroso Número 25 no centro do Rio E o Instituto Moreira Salles está com a exposição gratuita do fotógrafo chileno Sérgio Larraim em cartaz até o dia 7 de setembro O começo da carreira, as viagens internacionais e o olhar amadurecido de volta à terra natal São alguns temas abordados na mostra Sérgio Larraim Um retângulo na mão, retrospectiva de que já correu ao mundo Suas obras serviram como inspiração para o trabalho de grandes escritores Como Julio Cortazar e Pablo Neruda O Instituto Moreira Salles fica na rua Marquês de São Vicente, número 476, na Gávea E tem seu horário de funcionamento de terça a domingo das 11 da manhã às 8 horas da noite E no Centro Cultural Correios acontece até o dia 20 de junho a mostra Velho Goa A exposição conta com reproduções fotográficas das igrejas e conventos classificados como Patrimônio da Humanidade pela Unesco Goa foi a capital do estado português da Índia e foi integrada à Índia após ser tomada pelo exército indiano em 1961 Derrotando as forças militares portuguesas presentes A exposição é inédita no Rio de Janeiro e pertence ao acervo da Embaixada da Índia no Brasil A exposição tem entrada gratuita e acontece de terça a domingo de meio-dia às 7 horas da noite O Centro Cultural Correios se localiza na rua Vicente de Itaboraí, número 20, no centro do Rio E no CCBB do Rio de Janeiro está em cartaz a peça Dostoyevsky Trip A peça conta a história de um grupo de fanáticos em literatura que aguarda a chegada de um comerciante Que fornece mercadorias que provocam alucinações associadas a grandes autores da literatura mundial O espetáculo fica em cartaz até o dia 3 de junho com sessões de quinta-feira a domingo às 7 horas da noite Tendo mais uma sessão de sábado e domingo às 4 horas da tarde O ingresso tem custo de R$ 20,00 a inteira e R$ 10,50 E essas foram as novidades de cultura e lazer de hoje Eu volto daqui a pouco com ciência e tecnologia Até daqui a pouquinho, Bruna Moura Até daqui a pouco, Bruna Previsão do tempo Rio e Niterói com céu claro Temperatura estável Umidade relativa no ar 94% Para amanhã, a previsão é de céu claro Agora, na Ilha do Governador, 25 graus Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira Uma operação para desarticular a organização criminosa Suspeita de cometer fraudes na concessão de registros sindicais Junto ao Ministério do Trabalho Entre os alvos da operação estão os gabinetes dos deputados federais Paulinho da Força, do Solidariedade Além de Jovair Arantes e Wilson Filho, ambos do PTB De acordo com investigadores, a prisão dos parlamentares chegou a ser pedida Mas foi rejeitada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin Ainda segundo investigadores, um dos objetivos da operação É apurar loteamento do Ministério do Trabalho pelos dois partidos E termina nesta quarta-feira o prazo para adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural No mês passado, uma medida provisória ampliou o prazo em 30 dias De acordo com o órgão, essa adesão ao Programa deverá ser feita na Unidade de Atendimento Da Receita Federal do Domicílio Tributário do Devedor Sem a obrigatoriedade de agendamento desse serviço O contribuinte que já aderiu ou que quer aderir ao Programa Além da redução de 100% dos juros já prevista Terá reduções de 100% sobre as multas de mora e ofício No caso de pessoa jurídica, poderá utilizar créditos de prejuízos fiscais Ou bases de cálculo negativas da contribuição social Sobre o lucro líquido para quitação de parte dessa dívida O Senado aprovou o projeto que elimina a cobrança de pisco ou fins Sobre o óleo diesel até o fim deste ano E a proposta foi incluída num texto que já tramitava no Congresso Nacional E prevê a reoneração da folha de pagamento de 28 setores da economia Como já foi aprovado pela Câmara O texto segue agora para a análise do presidente Michel Temer Que poderá sancionar, sancionar parcialmente ou vetar Embora os senadores tenham aprovado a eliminação do pisco ou fins O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do MDB Já informou que Temer deve vetar esse trecho Sancionando apenas a parte referente à reoneração E o Ministério da Justiça deve julgar nos próximos dias Um documento normativo regulamentando a atuação dos órgãos de fiscalização Visando garantir que o desconto de R$ 0,46 Sobre o preço do litro do óleo diesel Que será subsidiado pelo Tesouro Nacional Chegue até os consumidores Segundo a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor Da Secretaria Nacional do Consumidor Ana Carolina Karam A diretriz normativa está sendo construída Com a participação de representantes de órgãos como os PROCONS O Conselho Administrativo de Defesa Econômica E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos Olá Bruna Moura, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Para começar Vânia, dormir é um dos mecanismos fundamentais Para o melhor desempenho do nosso corpo Principalmente para o nosso cérebro Mas para aquelas pessoas que dormem pouco Ou que estão sendo privadas do sono Pesquisadores da Universidade de Marche na Itália fazem um alerta Ao invés do sono fazer uma limpeza dos restos das sinapses Dormir mal faz com que os cérebros comecem a limpar as próprias sinapses e neurônios Causando um processo que beira ao canibalismo E a fabricante de eletrônicos sul-coreana Samsung Vai lançar em julho no Brasil sua nova Smart TV QLED A proposta vai trazer um mecanismo inovador no mercado de televisões O recurso Fundo de Descanso A ideia da ferramenta é de que Quando o usuário for desativar o televisor O dispositivo entre na respectiva função Mas ao invés de mostrar a tela cinta de uma TV comum Vai ser capaz de copiar o visual da parede Para se camuflar no ambiente e não interferir na decoração Mas para contar com a funcionalidade de camuflagem É preciso que o usuário tire uma foto do local Onde o aparelho vai ficar E enviar para o aplicativo Smart Fims E uma senhora japonesa de 82 anos Aprendeu a fazer programação de aplicativos e criou o Hinadan Direcionado para o público de terceira idade Masako Akamiya desenvolveu um jogo baseado No festival anual de bonecas japonesas Hinamatsuri O app chegou perto de 5 estrelas na App Store Com 53 downloads em todo o mundo O objetivo é fazer com que os jogadores Organizem 12 bonecos ornamentais em uma ordem específica E desde a criação exclusiva Masako incentiva seus colegas mais velhos A se familiarizarem com a tecnologia de hoje Já uma equipe do Instituto de Tecnologia de Massachusetts Projetou um objeto vestível Que promete regular de forma instantânea A temperatura corporal do ser humano Clicando em apenas um botão A pulseira chamada EMBR Wave Não altera realmente quão quente ou frio seu corpo está Em vez disso, essencialmente usa truques Para que o corpo e cérebro percebam Uma temperatura ligeiramente diferente O dispositivo que parece um relógio Envia uma sensação de resfriamento ou aquecimento Através da pele sensível do pulso Assim os nervos sentem o ajuste direto do recurso E fico aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje Eu volto amanhã com muito mais para vocês Até lá! Até amanhã, Bruna Moura Até amanhã, Bruna Grande Jornal Rio Notícias Envia com a economia E as cadernetas de poupança com aniversário hoje Rennes 0,3715% Dólar no câmbio comercial R$ 13,7413 para compra R$ 13,7421 para venda O euro no câmbio comercial Cotado a R$ 4,3474 para compra R$ 4,3498 para venda E o valor do salário mínimo R$ 954 A inflação de abril medida pelo IGPM Índice Geral de Preços do Mercado Foi de 0,57% E a Bovespa opera em alta De 0,21% Grande Jornal Rio Notícias Internacionais O ministro russo das relações exteriores Sergei Lavrov Vai viajar amanhã para a Coreia do Norte O assunto principal a ser abordado Vai ser o programa nuclear Além da cooperação bilateral De acordo com o líder da pasta Os ministros das relações exteriores Dos dois países Vão falar sobre os vínculos bilaterais E sobre o programa nuclear norte-coreano Além de outros problemas internacionais E regionais No mês passado O chanceler norte-coreano Ri Yong-ho Se reuniu com Lavrov Em Moscou Dentro dos esforços de Pyongyang Para melhorar as relações Com as potências mundiais Lavrov vai viajar a Pyongyang Em meios preparativos Para a guardada reunião Entre o presidente dos Estados Unidos Donald Trump E o líder da Coreia do Norte Kim Jong-un E o México Nunca pagará por um muro Nem agora Nem nunca A enfática declaração Foi dada pelo presidente mexicano Henrique Peña Nieto Em resposta à declaração Do mandatário dos Estados Unidos Donald Trump Que esse país Vai arcar com a construção Da barreira que prometeu Na sua fronteira sul Essa é a primeira vez Que o presidente Peña Nieto Lhe dirige uma resposta direta Sobre o muro a Trump Desde que ele começou A falar sobre a questão Durante a sua campanha presidencial E o muro na fronteira E o anúncio de Trump Que o México Pagará sua construção Questões de migração E renegociação Do Tratado de Livre Comércio Da América do Norte Provocaram atritos No relacionamento Entre os dois países Uma explosão de cinzas Irrompeu do cume Do vulcão Kilauá Do Havaí Provocando uma coluna vertical De cerca de 4.600 metros de altura O relato foi feito Pelo Serviço Geológico Dos Estados Unidos Essa foi a mais recente Detonação em um mês De atividade vulcânica A agência alertou Que as cinzas Estão rumando para o noroeste E que devem cobrir Tudo na área do cume Centenas de pessoas Foram instruídas A deixar as redondezas Devido ao maior ciclo De erupções Em um século Em um dos vulcões Mais ativos do mundo Várias fissuras Abertas no solo Continuam a emitir Fluxos de lava quente Que bloquearam estradas E danificaram Dezenas de construções Na maior ilha do Havaí E a polícia francesa Desmanterou um campo De refugiados irregulares Lá em Paris Nessa quarta-feira Na mais recente Tentativa do governo De lidar com o intenso Fluxo de imigrantes Que chegam ao país Nos últimos três anos Criado em dezembro De 2017 O acampamento Chamado de Miliner Se colocaliza A nordeste de Paris E a polícia de choque Acompanhava os migrantes Que embarcavam em ônibus Em direção a 24 abrigos Temporários pela cidade E de acordo Com a prefeita De Paris Anne Hidalgo Cerca de mil migrantes Entre mil e seiscentos Contabilizados Tinham sido retirados Desse local Nos centros de acolhimento Serão adotadas Medidas administrativas O escritório francês De imigração E integração Analisará O status De cada imigrante E então Eles vão receber Permissão Para solicitar Asilo Ou na França Ou no país europeu De chegada O que depende De um registro De entrada Do indivíduo Justiça eleitoral Testa sistema De prestação De contas Das eleições 2018 E o repórter Storny Jr. Tem mais informações Terminou no último Dia 25 Sexta-feira A segunda edição De 2018 Do teste Em campo Do sistema De prestação De contas Eletrônicas O SPCE Desde o início Da semana Analistas De contas De seis tribunais Regionais Eleitorais E do Tribunal Superior Eleitoral Estiveram reunidos Para verificar Se o sistema Estava adequado Às normas E se estava funcionando De acordo Com os requisitos Propostos Até julho Um novo encontro Deve ocorrer Para homologação Do SPCE Que será utilizado Nas eleições gerais Deste ano O sistema De prestação De contas Eleitorais Faz o registro Das arrecadações E dos gastos Dos candidatos E dos partidos Durante a campanha Eleitoral A ferramenta Poderá ser baixada Pela internet A partir da segunda Quisena de junho As prestações De contas Devem correr A cada 72 horas Conforme prevê A legislação Eleitoral Depois de Efeituada a declaração Um arquivo É gerado E enviado À justiça eleitoral Que permite Imediata transferência Das informações No site do Tribunal Superior Eleitoral E a realização Do batimento Das informações Prestadas Com base De dados Do governo Federal O objetivo É entre outros Permitir A identificação Da capacidade Financeira Dos doadores Nos aportes De doações E a capacidade Operacional Das empresas Contratadas Por candidatos E partidos Para essas eleições O sistema Trará algumas novidades Como a possibilidade De utilização Do financiamento Coletivo Para arrecadação De recursos E a utilização Do fundo especial De financiamento De campanha Para o pagamento De despesas Outra novidade Será a integração Do SPCE Com o processo Judicial eletrônico PJE O que vai permitir A atuação automática Do processo De prestação De contas No PJE Reportagem Storne Júnior Comércio Fecha mais de 400 mil vagas E desemprego Atinge mais de 13 milhões De brasileiros Mais informações Com a repórter Cíntia Moreira Após melhoras Em 2017 A taxa de desocupação Voltou a crescer No trimestre De fevereiro A abril De 2018 Chegando a 12,9% Os dados Constam Na pesquisa Nacional Por amostra De domicílios Contínua mensal Divulgada Nesta terça-feira Pelo IBGE O resultado Foi puxado Pelo corte De vagas No comércio Que teve Diminuição De 439 mil Pessoas Na população Ocupada Em relação Ao trimestre Encerrado Em janeiro A PNAD Aponta Ainda Que a população Ocupada Teve redução De 969 mil Pessoas Na comparação Com o trimestre Encerrado Em janeiro Sendo a queda Mais expressiva Entre os empregados Com carteira assinada Com a saída De 567 mil Trabalhadores Do grupo O quadro negativo Acarretou um aumento Na taxa de desocupação Que foi de 12,2% Entre novembro e janeiro Para 12,9% No trimestre fechado Em abril Segundo o coordenador De trabalho e rendimento Do IBGE S. Marazeredo Os números indicam Que 13,4 milhões De pessoas Estão desempregadas No país Nesse trimestre Agora Terminado em abril Nós tivemos Uma redução De quase um milhão Na população Ocupada Consequentemente Essa redução Ela acaba se revertendo Em desemprego E automaticamente Isso vai afetar A taxa de desocupação Que chegou A 12,9% O levantamento Aponta também Que o número De empregados Com carteira De trabalho Assinada Caiu 1,7% Frente ao trimestre Anterior Uma redução De 567 mil pessoas De acordo Com Simar Azeredo Que se gerou De postos De trabalho Nos últimos Quatro anos Foram trabalhos Informais O que não é Um ponto positivo Para os brasileiros O mercado De trabalho brasileiro Embora estivesse Apresentado Qualquer tipo De recuperação Não é o que a gente Vê agora Mas no passado A gente viu Alguns pontos De recuperação De população Ocupada E isso não Se reflete Na carteira De trabalho O que se gerou De postos De trabalho De 2014 Para cá Foram postos De trabalho Faltados Para informalidade O que é Muito ruim Para o mercado De trabalho Porque isso Gera um círculo Vicioso Informalidade Remete A instabilidade Segundo O especialista Do IBGE Os trabalhos Informais Também significam Frear o consumo Os gastos E principalmente Frear o crescimento Do país Outro dado Apresentado Pela PNAD Indica que o rendimento Médio real habitual De R$ 2.182 Ficou estável De fevereiro A abril Deste ano Tanto em relação Ao trimestre Anterior Como em relação Aos meses De fevereiro A abril De 2017 Reportagem Cíntia Moreira Ministério da Saúde Prorroga a campanha De vacinação Contra a gripe E o repórter Janari Damascena Tem mais detalhes A campanha Nacional De vacinação Contra a gripe Será prorrogada Até o dia 15 de junho Em todo o país Esta foi a recomendação Do Ministério da Saúde Desta terça-feira Por causa Dos possíveis impactos Da paralisação Dos caminhoneiros No transporte público E nos atendimentos Em serviços de saúde Mesmo com esses dias A mais Para receber a vacina A coordenadora Substituta Do Programa Nacional De Imunizações Do Ministério da Saúde Ana Goretti Explica que Todas as pessoas Com recomendação Para receber a vacina Precisam ser imunizadas Imediatamente A vacinação Não é importante Só para a pessoa Que toma a vacina Ela é importante Também para a sua comunidade Lembrando também Que a gente tem Um grupo de pessoas Que por determinados Motivos de saúde Não pode se vacinar Como por exemplo Pacientes que tem Um sistema imunológico Comprometido Que não podem tomar Determinadas vacinas Eles acabam sendo Bem beneficiados Por essas altas Coberturas vacinais Porque aí você não vai Circular a doença E ele está protegido Quando você não tem Altas coberturas vacinais Você acaba também Prejudicando essas pessoas Que por motivos de saúde Não podem se vacinar Vale ressaltar Que as 60 milhões De doses da vacina Já foram distribuídas Aos estados Que estão Devidamente abastecidos Por isso Se você faz parte Dos grupos Que tem prioridade Para receber a vacina Não deixe Para a última hora Vá o mais rápido possível Até um posto De vacinação Antes do inverno chegar Já que é essa A época De maior circulação Dos vírus Mais graves Os jovens brasileiros Do sexo masculino Que nasceram no ano 2000 Tem até esta quarta-feira Para fazer o alistamento Militar obrigatório Lembrando que a partir Deste ano Quem tiver inscrição No cadastro de pessoa física Poderá fazer o alistamento Para o serviço militar Obrigatório Pela internet Por meio da página Alistamento.eb.mil.br Depois de se alistar Os jovens Podem acompanhar O processo seletivo Por meio do site Podendo ser encaminhados A seleção geral Ou serem dispensados Os rapazes Que completam 18 anos Neste ano E que ainda não tem CPF Ou que tem dificuldade De acessar a internet Devem procurar A junta de serviço militar Mais próxima De sua residência É preciso apresentar Os originais De um documento De identificação Que pode ser Uma certidão de nascimento Uma carteira de identidade De motorista Ou até mesmo A carteira de trabalho Duas fotos Três por quatro Recentes E um comprovante De residência Aqueles que moram No exterior Devem procurar Os consulados Ou embaixadas do Brasil Para fazer a inscrição Segundo o coronel Rodrigo Alves O serviço militar Tem duração de um ano Mas pode ser Prorrogado por mais sete Ele tem a duração De 12 meses Mas prorrogado Ele pode Para alguns jovens Que porventura Tiverem a vontade E obviamente A questão do mérito As capacitações Que eles adquiriram Ao longo do ano De serviço militar E havendo a vaga Para que eles possam Continuar no serviço Eles podem concorrer Então a essa vaga No ano seguinte Sendo prorrogado Anualmente Até um limite De oito anos No máximo Se o jovem Perder o prazo Ele também Fica em débito Com o serviço militar Isso causa restrições Para obter Ou prorrogar Validade de transporte Assumir cargo público Prestar exame Ou matricular Sem qualquer estabelecimento De ensino Obter carteira profissional Ou registro De diploma De profissões liberais E inscrever-se Em concurso público Além disso Se perder o prazo O jovem Deve ir a uma junta Pagar uma multa De quatro reais E dez centavos Que aumenta Por dia de atraso E realizar o alistamento O Ministério da Defesa Espera que um milhão E oitocentos mil cidadãos Façam alistamento Neste ano E que cerca de dez mil Sejam incorporados A organizações militares Da Marinha Do Exército Ou da Aeronáutica Para o Serviço Militar Reportagem Cíntia Moreira Rio Esportivo Olá Adriano Dias E Miros Marçalhes Adriano e Mirosmar Fluminense Vasco e Botafogo Entram em campo Pelo Brasileirão Contem tudo Para a gente agora Exatamente Olá Claudio Soares Olá Vânia Barbosa Olá Mirosmar Olá ouvintes Olá ouvintes Olá aqui amigos da mesa Vamos falar um pouquinho Do futebol carioca Vamos começar falando Pelo Vasco da Gama Que entra em campo Na noite de hoje É o primeiro carioca A despilar Podemos dizer assim Pela oitava rodada Do Brasileirão Enfrentando o Paraná Às sete e meia da noite Em São Januário O Vasco da Gama Tentando esquecer A goleada sofrida Diante do Bahia Do Bahia Do último domingo Para esse jogo O técnico Zé Carlos Vai ter uma série de problemas Vários jogadores Vão estar de fora Casos do Martins Silva Gabriel Félix Rafael Galhardo Paulão O Wellington Bruno Silva Evander Tiago Galhardo Do Kelvin Novela mexicana Que sempre tem Nomes compostos também E o Vasco da Gama Tentando aí Reverter Apesar do adversário fraco Que é o Paraná Que está na lanterna Do brasileiro Na vice-lanterna Não sei se não É lanterna É lanterna É que ele e o Ceará Ainda não ganharam No campeonato E tomam 13 e 4 de cada um A situação do Vasco Preocupa ainda muito mais Se a gente levar Em consideração Todos esses desfalques Bom O primeiro milagre Será o Vasco Não tomar gol Nesse jogo Vai ser já um milagre Outra Tem que ganhar Para não virar Uma novela mexicana A vida dela Do Vasco Depois da partida Com o Paraná Porque perder Para o Paraná Que é o pior time Do campeonato Junto com o Ceará Vai piorar muito A situação da torcida Com os jogadores Sim Principalmente com o Zé Ricardo Que já está começando Vai ser cobrado Com bastante exaustidão Por parte da sua torcida E uma vitória Seria fundamental Apesar de todas Essas dificuldades Que o Vasco tem O Paraná Que também Está na lanterna Como a gente acabou de citar Vem com a série de desfalques Também O Vasco tem que vencer É vencer ou vencer Como diz aquele Jargão futebolístico Você falou de novela mexicana Quem também tem Outro drama É o Botafogo Que vai até o Morumbi Enfrentar o São Paulo Às 9 da noite Para essa partida Vai ter algumas diferenças Do jogo contra o Vitória O técnico Alberto O Valetim Só tirou O Gustavo Buchecha E vai mudar o esquema Vai botar o João Pedro No lugar dele A tendência Que ele dá ver a campo Com Jefferson no gol Marcinho Roel Carli Igor Rabelo E Moisés Matheus Fernandes Rodrigo Lindoso João Pedro E o trio Formado pelo Léo Valencia Luiz Fernando E Chiesa Não é uma das melhores Atuações Não definiu Os jogadores Toda a partida Muda o jogador Agora o Buchecha Antes saiu Não está definindo Os 11 ainda O Botafogo Precisa formar Esses 11 A questão do entrosamento Entre os atletas É fundamental também Mas o Botafogo Adora enfrentar o São Paulo No Morubi Eu lembro que em 2016 Quando o Botafogo Estava naquela crise toda O Jair Ventura Ainda era interino Sassá fez o gol É o Sassá Justamente contra o São Paulo E foi contra o São Paulo Que o Botafogo Conseguiu aquela arrancada Rumo a Libertadores Com aquele gol de Sassá Esses números Esses dados Aumentam ainda mais A esperança do torcedor Alvinegro Para essa partida É o São Paulo E o Botafogo Está invertido Ultimamente o Botafogo Vem saindo bem Com o São Paulo Lá na capital paulista Embora o São Paulo Quando vem no Rio Vem ganhando o Botafogo Sim, sim Quem também joga Fora de casa Entre os cariocas É o Fluminense Sendo que o tricolor Das laranjeiras Vai até Porto Alegre Enfrentar o Grêmio Às 9h45 da noite Para esse jogo O técnico Abel Braga Não vai ter o GUM Que tinha um incômodo Na panturrilha esquerda E também o Marco Júnior Que sentiu dores Na coxa esquerda No lugar do zagueiro Deve entrar o Natan Ribeiro E no ataque Fica em dúvida Ou Robinho Ou Matheus Alessandro Então a tendência É que o Fluminense Acampo hoje Conjure o César no gol Renato Chaves Natan e Luan Pérez Gilberto Richard Jadson Sornosa E Marlon Lá na frente Robinho Ou Matheus Alessandro E Pedro É um jogo bem difícil Que o Fluminense Vai encarar Justamente Com uma das melhores Equipes do futebol Sul-americano Com todo respeito Ao Fluminense Estou surpreso Ele está em segundo lugar No campeonato brasileiro Não esperava isso E o Grêmio Era atual campeão Da América O Pedro Vem fazendo ótimas partidas Mas vai sentir falta O Marco Júnior Porque ele ajudava Bastante o Pedro Na parte de ataque É a principal perda Até mais ele Do que o GUM Exato Principalmente por questões Do contra-ataque Que são fundamentais Vamos falar então Dos outros jogos Para a gente finalizar aqui Além dessas três partidas Teremos Vitória Internacional Se enfrentando lá No Barradão Esporte e Atlético Mineiro Jogam na Ilha do Retiro Teremos também Às nove horas O confronto Entre Chapecoense e Ceará E Cruzeiro e Palmeiras Jogando lá no Mineirão Amanhã Temos Flamengo e Bahia Corinthians e América Mineiro Atlético Paranaense E Santos Por hoje é só, Mirosmar? Sim, amanhã a gente vai falar Dos resultados E do Flamengo e Bahia Exatamente Com as informações Encerramos a nossa participação Por aqui Até amanhã Até amanhã Adriano Dias e Miros Marçales Até amanhã meninos No Rio de Janeiro Onze horas Cinquenta e oito minutos Grande Jornal Rio Notícias E estes foram Os destaques De hoje Gabinete de crise Do Rio de Janeiro Promove campanha De doação de sangue Nesta quarta-feira Alerte Vota redução De ICMS Do diesel Em regime de urgência Senado aprova projeto Que elimina o Pisco Fins Sobre óleo diesel Até o fim de dois mil e dezoito Governo federal Quer garantir que redução No preço do combustível Chegue ao consumidor Vulcão do Havaí Emite coluna de cinzas De quatro mil e seiscentos metros Após explosão Polícia francesa Desmonta campo de imigrantes Em Paris Grande Jornal Vinho Notícias Apresentação Claudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Estorne Júnior Cíntia Moreira Janarida Macena Miros Marçaliz Redação Adriano Dias Bruna Moura E Jade Marinho Na técnica Clever Ferreira Coordenação de jornalismo Lohane Alvim Sigam ouvindo a programação Da Rádio Rio de Janeiro A seguir Programa Estudo Sistematizado Da Doutrina Espírita Grande Jornal Rio Notícias Jornalismo de credibilidade Com o padrão Rio de Qualidade Jornalismo de credibilidade